Vem comigo Passos na escada Aonde você vai? Enlouquece, baby, vamos conversar Esquece o que passou Pra que lembrar a dor? Lembrar só vai fazer você perder a paz Jurar amor só pra poder quebrar depois Me evitando e sem matar sumir de vez É você, meu céu E é um anjo, não sei Adoro esse seu Jeito de ser Te apresento a paz Te apresento a paz Só pra poder juntar na flor Me evitando só pra me encontrar de vez É você, meu céu Se é um anjo, não sei Adoro esse seu Esquece o anjo, não sei Lembrar a dor Lembrar a dor Vai fazer você, meu céu Vai fazer você perder a paz É você, meu céu E aí É você, meu céu E aí E aí É você, meu céu JP É você, meu céu A roça venceu É você, meu céu É você, meu céu É nós gastando a grana É você, meu céu É você, meu céu José, meu céu José Nilson Teclas José Nilson Teclas José Nilson Teclas José Nilson Teclas E aí E aí Como vai ser daqui pra frente O nosso amor só está crescendo Daqui a pouco todo mundo está sabendo Amor, isso não pode acontecer O nosso amor fica entre você e eu Você e eu Não vamos deixar o povo saber Vai ser melhor para eu e você Assim ninguém pode atrapalhar E ninguém vai poder julgar Nem mesmo atrapalhar Porque o que Deus escreveu Ninguém vai mudar É definitivo E ninguém pode mudar Tá escrito agora Só Deus pode abençoar Daqui pra frente Logo, logo vamos para o altar Nos casais Eu tenho o prazer de convidar Pra fazer essa comigo É de página de jornal Bora, bora, José Nilson Teclas Nós estamos juntos Bora, bora, bora E aí Como vai ser daqui pra frente O nosso amor só está crescendo Daqui a pouco todo mundo está sabendo Amor, isso não pode acontecer O nosso amor fica entre você e eu Você e eu Não vamos deixar o povo saber Vai ser melhor para eu e você Mas ninguém pode atrapalhar E ninguém vai poder julgar E nem mesmo atrapalhar Porque o que Deus escreveu Ninguém vai mudar É definitivo E ninguém pode mudar Tá escrito agora Que Deus vai abençoar E com certeza Logo, logo Vamos para o altar Que prazer Valeu, Ed Tamo junto Galera do Página de Jornal Valeu, José Nilson Teclas Aquele abraço Reis, vamos juntos José Nilson Teclas O Corroque Contagia O Mineirinho De Josenópolis Eita Mais um, hein Alô, Douglas Rodrigo Tentei te ligar Você não me atendeu Porque tudo isso Foi acontecer Tentei te ligar Você não me atendeu Porque tudo isso Foi acontecer Mandei uma mensagem No seu WhatsApp Dizendo que tudo Tinha terminado Segue sua vida E me deixa em paz Mandei uma mensagem No seu WhatsApp Dizendo que tudo Tinha terminado Segue sua vida E me deixa em paz Vamos dar um tempo Pra eu e você Para que a gente Não possa sofrer Esqueça a nossa história Quem nunca bateu Porque junto Nós vamos sofrer Vamos dar um tempo Pra eu e você Para que a gente Não possa sofrer Esqueça a nossa história Quem nunca bateu Porque junto Nós vamos sofrer José Nilson Teclas O forró que contagia E pra cantar comigo Chegue pra cá Nério Pires Deixa comigo José Nilson Teclas Vamos embora Tentei te ligar Você não atendeu Porque tudo isso Foi acontecer Tentei te ligar Você não atendeu Porque tudo isso Foi acontecer Mandei uma mensagem No seu WhatsApp Dizendo que tudo Tinha terminado Segue seu caminho E me deixa em paz Mandei uma mensagem No seu WhatsApp Dizendo que tudo Tinha terminado Segue seu caminho E me deixa em paz Vamos dar um tempo Pra eu e você Para que a gente Não possa sofrer Esqueça a nossa história Que nunca bateu Porque junto Nós vamos sofrer Vamos dar um tempo Pra eu e você Para que a gente Não possa sofrer Esqueça a nossa história Que nunca bateu Porque junto Nós vamos sofrer Vamos dar um tempo Pra eu e você Para que a gente Não possa sofrer Esqueça a nossa história Que nunca bateu Porque junto Nós vamos sofrer Que nunca bateu Que nunca bateu De mil são teclas O forró que contagia Eita Mais uma Alô Viu uma Divulgação Esse é moral A toalha toda molhada Aqui no meu sofá Onde você foi parar Onde você foi parar A toalha toda molhada A toalha toda molhada Aqui no meu sofá Onde você foi parar Onde você foi parar Me lembro da última vez Que você saiu do banho Como você estava linda Eu não consigo esquecer Me lembro da última vez Que você saiu do banho Como você estava linda Eu não consigo esquecer Baby, fala pra mim Porque tudo passou Que você vai voltar E que nada mudou Baby, fala pra mim Que tudo passou Que você vai voltar E que nada mudou Essa é pra se apaixonar, hein? É volume dois José Nilson Teclas A toalha toda molhada Aqui no meu sofá Onde você foi parar Onde você foi parar A toalha toda molhada A toalha toda molhada Aqui no meu sofá Onde você foi parar Onde você foi parar Me lembro da última vez Onde você foi parar Onde você foi parar Onde você foi parar E que nada mudou Chama Douglas Teclas Esse sim, hein? Alô, pessoal do Bela Bar Ina Bela SP Tamo junto José Nilson Teclas O Thorog Contagia O Mineirinho de Josenópolis Alô, já sou santo Gravando tudo, hein? Já está decidido Está tudo combinado Hoje tem Nilson Teclas Está todos convidados Já está decidido Está tudo combinado Hoje tem Nilson Teclas Está todos convidados Eu vou tocar O novo swingado Com Nilson Teclas A galera vai dançar Eu vou tocar O novo swingado Com Nilson Teclas A galera vai dançar Desce, desce Vai descendo até o chão Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Desce, desce Vai descendo até o chão Com Nilson Teclas Vai chegando a multidão Desce, desce Vai descendo até o chão Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Desce, desce, vai e acende até o chão Com o Nilson Teclas vai chegando a multidão Esse docazol, ninguém embaçado, hein? Toca muito! José Nilson Teclas, o forró que contagia Já está decidido, está tudo combinado Hoje tem o Nilson Teclas e tá todos convidados Já está decidido, está tudo combinado Hoje tem o Nilson Teclas e tá todos convidados Eu vou tocar o novo swingado Com o Nilson Teclas a galera vai dançar Eu vou tocar o novo swingado Com o Nilson Teclas a galera vai dançar Desce, desce, vai e acende até o chão Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Desce, desce, vai e acende até o chão Com o Nilson Teclas vai chegando a multidão Desce, desce, vai e acende até o chão Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Desce, desce, vai e acende até o chão Com o Nilson Teclas vai chegando a multidão Desce, desce, vai e acende até o chão Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Desce, desce, vai e acende até o chão Com o Nilson Teclas vai chegando a multidão Transcrição e Legendas Pedro Negri O Mineirinho de Josenópolis Cheguei no carro, fui parar no boteco Chegou do labro e o porta-mala Liguei o som, já tá de olho os periguete Chegou quebrando tudo do nada Nem quis saber de nada, que explicação Já com muita raiva Calma meu amor, não é isso que tá pensando Só me toma uma, já estou voltando Calma meu amor, não é isso que tá pensando Só me toma uma, já estou voltando A faça, faça, não fica perto de mim Minha mulher chegou, não quero acabar ficando sozinha A faça, faça, não fica perto de mim Minha mulher chegou, não quero acabar ficando sozinha Pode confiar, pode confiar Peguei meu carro, fui parar no boteco Chegando o labro e o porta-mala Liguei o som, já tá de olho os periguete Chegou quebrando tudo do nada Nem quis saber de nada, que explicação Já com muita raiva Calma meu amor, não é isso que tá pensando Só me toma uma, já estou voltando Calma meu amor, não é isso que tá pensando Só me toma uma, já estou voltando A faça, faça, não fica perto de mim Minha mulher chegou, não quero acabar ficando sozinha A faça, faça, não fica perto de mim Minha mulher chegou, não quero acabar ficando sozinha Obrigado por assistir José Nilson Teclas, o forró que contagia Oi meu filho, pode falar, papai tá te ouvindo Vamos fazer o seguinte? Papai vai cantar pra você agora Uma canção que ele fez especialmente pra você Você mudou minha vida Quando você chegou Hoje eu sou muito feliz Com seu amor Olho pra você e percebo O ponto eu cresci Você foi o presente que Deus deu pra mim E eu te amo demais Quando eu não estou com você Não sabe a falta que me faz Renando pra você Sei que daqui um tempo Será um grande rapaz Com meu amor de pai Eu vou seguir pra sempre Te amando demais Olhando pra você Sei que daqui um tempo Será um grande rapaz Com meu amor de pai Eu vou seguir pra sempre Te amando demais Essa eu dedico Para todos os papais Que amam seus filhos Só quem é pai Consegue explicar Eu te amo demais Eu te amo demais Quando eu não estou com você Não sabe a falta que me faz Olhando pra você Sei que daqui um tempo Será um grande rapaz Com meu amor de pai Eu vou seguir pra sempre Te amando demais Te amando demais Olhando pra você Sei que daqui um tempo Será um grande rapaz Será um grande rapaz Com meu amor de pai Eu vou seguir pra sempre Te amando demais É mais uma Olhando José Nilson Teclas Essa é pra você Essa é pra você Meu filhão Alô, Breno César Fala comigo, bebê Te amando demais E aí E aí